Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula no canal Deltamática. Eu sou o professor Tiago Carneiro, professor de matemática. Hoje vamos falar de plano cartesiano. Vamos conceitar o plano cartesiano. Vamos dar exemplos de pontos localizados no plano cartesiano e vamos aplicar na prática como é utilizado o plano cartesiano no dia a dia. Então eu trouxe um exemplo de três ciências que utilizam o plano cartesiano para os seus estudos de caso, como geografia, física e economia. Claro que existem outras ciências que utilizam o plano, mas para o vídeo não ficar muito longo eu trouxe só essas três ciências. O plano cartesiano é essencial para a demonstração do comportamento de um fenômeno. Então todo o fenômeno é expresso justamente através de gráficos no plano cartesiano. Certo, gente? A aula é boa, a aula é muito simples e curta. Então eu espero que você fique até o final e não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar, ativar o sininho das notificações, dar o like e escrever nos comentários o que achou da aula. Ok, gente? Muito obrigado e vamos para a aula. Bom, pessoal, bem-vindo a mais uma aula. Hoje vamos falar de plano cartesiano, mas como eu venho dizendo nas minhas aulas, nossas aulas vão ser aulas práticas, não vai ficar só apenas no formalismo matemático, mas também vamos ver onde cada assunto da matemática é aplicado no dia a dia. Então hoje vamos falar de plano cartesiano, uma representação matemática dos fenômenos. Então nós vamos aqui... Está faltando um acentuzinho aqui, mas foi o digitação, um acento circunflexo. Mas hoje vamos falar sobre o plano cartesiano, conceituar plano cartesiano, e onde ela é aplicada, ela é utilizada no dia a dia. E nós vamos ver também a questão que ela é utilizada em outras disciplinas também do curso, de nível médio e nível superior também. Alguns cursos de nível superior, esse plano cartesiano é bastante utilizado para fazer estudos aí, estudos de caso e por aí vai. Então, gente, vamos começar com o plano cartesiano, com uma figura como esta aqui. O plano cartesiano é definido como... Ele é definido como... Ele é duas retas, né? Eu tenho duas retas, uma horizontal e outra vertical, que são perpendiculares uma da outra. Perpendiculares tem um ângulo de 90 graus uma da outra, né? E que essa perpendicularidade, ela divide o plano em quatro regiões. Que essas regiões são chamadas de quadrantes, como você está vendo aqui. Então eu tenho o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante, né? E para reunir no plano cartesiano, quando a gente vai inserir os valores e apresentar, os valores do lado esquerdo, ele é os valores negativos, né? Do lado esquerdo eles são valores negativos. Do lado direito são valores positivos. Isso, né? No eixo horizontal, que a gente chamar também desse eixo de eixo das abcissas, certo, gente? Eixo das abcissas, ó, né? Eixo das abcissas, certo? Deixa eu melhorar mais isso aqui. Esse eixo, o eixo que é o chamado eixo X, é o eixo das abcissas. Certo? Eixo das abcissas, e o eixo vertical, que é o eixo Y, é chamado de eixo das ordenadas, que a gente vê o seguinte, que o eixo vertical para cima, ou seja, você orientado ele para cima, ele é positivo, também os valores, né? Para cima do eixo é positivo e para baixo é negativo também, não é isso? Então, a gente tem aqui a origem, né? Onde tem o ponto zero aqui, o zero é a minha origem, né? Então, a gente aqui é chamado de eixo das ordenadas, né? Ordenadas, certo? Eixo das ordenadas. Então, no plano cartesiano é representado todo tipo de função, né? Todas as funções matemáticas, qualquer tipo de função é representada aqui no plano, né? Agora, funções o quê? Que tem apenas uma variável independente, né, gente? Funções de apenas uma variável, né? Porque existem funções de duas variáveis, que aí a muda de figura, né? Que o plano já representa também no plano cartesiano, mas em alguns casos a gente tem, vamos supor, um fenômeno de três variáveis, a gente já vai representar ele, não no plano, mas sim no espaço, né? Então, vamos só limitarmos mesmo a funções, a fenômenos de uma variável só, né? Que a variável, no caso, a gente chama de variável independente, né? Mas o y não deixa de ser uma variável. Mas vamos lá. Aqui, ordenadas, né? É o eixo das ordenadas, é o eixo vertical, certo? Que vai do menos infinito ao mais infinito. E o eixo das abcissas, é o eixo horizontal, que vai também do menos infinito para cá para o mais infinito, né? Então, isso aqui é o conceito, é o conceito de plano cartesiano, certo? É o conceito de plano cartesiano. Então, a gente tem, a gente vai representar o plano cartesiano por quê? Em vez de ficar toda hora escrevendo o quadrante por quê? Em vez de ficar escrevendo toda hora quadrante, quadrante, a gente vai representar de quê, né? Como quadrante, não é isso? E que aqui a gente tem o quê? A minha origem, né? O zero é chamado minha origem, certo, gente? Essa é a representação, essa é a definição de um plano cartesiano, certo? É a definição do plano cartesiano. Então, a gente tem um exemplo aqui. A gente pode dar um exemplo aqui de plano cartesiano, certo? A gente pode dar um exemplo, vamos para um exemplo que é um conjunto de pontos que justamente une a interseção de dois pontos, ele justamente forma, ou seja, a interseção dos dois eixos, ele forma um ponto, né? Então, se eu tenho aqui, ó, e que essa interseção eu vou formar justamente, gente, o meu par ordenado, chamado de par ordenado, né? Se eu tenho aqui, ó, vamos supor, eu tenho aqui um plano, meu plano cartesiano já numerado, né? Já todo numerado. Então, vamos pegar aqui um par ordenado aqui. Vamos pegar um par ordenado, vamos escolher aqui dois, vamos representar um ponto A, certo? De dois e três. Ou seja, o que é que para esse? Significa que esse número aqui, gente, pertence ao eixo das abcissas, né? E o três pertence ao eixo das ordenadas, que é chamado, que a gente chamou de Y. Então, é ligar os pontos e o ponto de interseção é o ponto A. Então, como é que a gente vai fazer? É dois, dois está aqui, né? Você vai traçar uma reta vertical que vai cortar o dois, vai traçar uma reta vertical, certo? Aqui, ó, em cima do dois eu vou traçar, certo? E uma reta horizontal para cortar o três, ó. Eu tenho uma reta horizontal aqui, está vendo, gente? Para cortar o três, ó. Uma reta horizontal para cortar o três. E a interseção, ou seja, dessas duas retas aqui, imaginárias, que a gente vê, é o ponto A, né? É o ponto que a gente vai representar justamente no plano. É esse ponto, a localização desse ponto que a gente vai representar aqui no plano, né? Um outro exemplo, a gente vai chamar aqui de um ponto B, certo? Que está representando por quatro aqui, né? E um, quatro e um. Então, eu tenho aqui que em X, né? Ou seja, aqui é X, né? Sempre o primeiro é a abcissa e o último é a ordenada, que é Y, né? Então, onde é que está o quatro? Quatro está aqui. Vamos traçar uma reta cortando o quatro. Uma reta vertical para cortar o eixo das abcissas, né? No valor quatro. E o um está onde? O um está aqui, ó. Está vendo? E ia traçar uma reta horizontal para cortar o 1, né? E o ponto de interseção entre essas retas que a gente vê aqui, ok? Esse ponto aqui de interseção vai ser o ponto B, né? Ele vai ver a localização, o lugar dele no plano representado, certo? Então, vamos para uma definição também, gente, de bissetriz. Olha só, bissetriz. A bissetriz é uma reta que ela corta justamente o quê? O que é uma bissetriz? Ela corta o ângulo, né? O ângulo em duas partes iguais. Isso é chamado de bissetriz. Então, eu vou ter duas bissetriz no plano, né? Que é a bissetriz dos quadrantes ímpares e a bissetriz dos quadrantes pares. Os quadrantes ímpares, quem são os quadrantes ímpares? Eu tenho que aqui eu tenho o primeiro quadrante, certo? Vamos representar de quê? Eu tenho aqui o segundo quadrante, certo? Que a gente viu. Eu tenho aqui o terceiro quadrante, certo, gente? O terceiro quadrante. E tenho aqui o quarto quadrante, certo? O quarto quadrante aqui. Então, a bissetriz dos quadrantes pares vai ser essa bissetriz aqui, ó. Vai ser essa bissetriz aqui, que é a bissetriz dos quadrantes pares. Certo? A bissetriz dos quadrantes pares vai ser essa aqui, ó. Vai ser uma reta, que eu vou representar, que vai cortar justamente o meu eixo. Ou seja, o eixo não, cortar a origem. Ele vai cortar a origem, certo? E que o meu quadrante, eu vou cortar, os meus quadrantes vão ser, os ângulos dele vão ser iguais, né? Eu vou cortar os ângulos entre um quadrante iguais. Então, aqui, ó, tem um ângulo teta, que aqui vai ser o ângulo também teta. Então, ele vai cortar em dois ângulos iguais, né? Vai cortar, cortou o segundo quadrante, né? Em dois ângulos iguais e cortou o quarto quadrante em dois ângulos iguais também. Que aqui também, ó, eu vou chamar aqui também de quê? Eu vou chamar aqui também de teta, certo? E aqui também de teta. Ok, gente? Então, essa é a definição justamente de bissetriz. Isso aqui se chama de bissetriz do quê? Dos quadrantes pares, porque ela corta o segundo quadrante e o quarto quadrante. E temos a bissetriz dos quadrantes ímpares, que ele vai cortar o terceiro quadrante e vai cortar o primeiro quadrante, não é isso? Em duas partes iguais, vai cortar os quadrantes em duas partes iguais. Então, aqui, ó, eu corto aqui o primeiro quadrante, ou seja, os ângulos, né, vão ser iguais. Cortou em dois ângulos iguais, né? Cortou o ângulo de 90 em dois ângulos iguais. Provavelmente, aqui vai ser o quê? 45, 45. Aqui também vai ser o quê? Teta, né? Também, ó, e teta aqui, ó, né? Ou seja, 45, 45. Se eu tenho um ângulo de 90, eu vou cortar em dois ângulos iguais. Em duas partes iguais, 45 e 45. Então, aqui eu tenho a bissetriz dos quadrantes ímpares, que vai cortar o primeiro quadrante e o terceiro quadrante. E a bissetriz dos quadrantes pares, que vai cortar o segundo quadrante e o quarto quadrante, não é isso? Então, a gente chama o quê? A gente chama isso aqui, essa daqui, de primeira bissetriz, né? A bissetriz que corta os quadrantes ímpares, a gente chama de primeira bissetriz, não é isso? Chama de primeira bissetriz. Certo? E a bissetriz que corta os quadrantes pares é a chamada de segunda bissetriz, certo? Então, esses dados aqui, gente, são dados que a gente vai usar muito em geometria plana, né? A bissetriz, esses conceitos todos, a gente usa muito em geometria plana, certo? Então, aqui, segunda bissetriz, ok? Então, está aí a definição de bissetriz, né? Então, vamos continuar agora para a representação, ou seja, a gente vai construir a construção de gráficos de função, né, gente? Então, assim, o plano cartesiano, ele serve para representar graficamente todo tipo de função, certo? Então, vamos supor, se eu tenho aqui um conjunto de valores, eu vou formar uma tabela aqui, aqui do lado, e eu vou dizer que aqui o meu x, que é o eixo das abcissas, conjunto de valores das abcissas, e eu tenho o meu y, que é o conjunto de valores das ordenadas. Então, o que acontece? Se eu atribuir valores, qualquer valores, né? Eu vou começar do zero, vou atribuir um, né? Vamos lá, dois e três. Então, o que acontece? Aqui, eu vou ter uma função, qualquer tipo de função, um exemplo disso, eu vou chamar essa função, que a gente já viu o conceito de f de x, anotação de função, que é justamente f de x, que é em função de x, eu vou dizer que f de x vai ser igual a x. Então, para cada valor de x, eu vou ter um valor de y. A gente viu isso em conjuntos, noções de funções e conjuntos, que a gente definiu domínio e imagem, né? Para cada valor de x, eu vou ter um conjunto, um valor de y, que eu vou definir a minha imagem. Então, aqui, quando x for zero, y vai ser quem? Porque aqui também, gente, o f de x, ele é igual a y, né? Aqui, o f de x é igual a y, né? Então, a gente chama o y de f de x. Isso aqui vai ser igual ao y, certo? Então, a gente chama de f de x, ó. Aqui é igual a y também, f de x é igual a y. Então, para quando x é zero, a gente substitui o zero em x, vai ser... Y vai ser quanto? Zero também, não é isso? Quando x é 1, o y também vai ser 1, não é isso, gente? Quando x é 2, o y também vai ser 2, ó. Quando x é 3, o y também vai ser 3. Então, a gente tem aqui um conjunto de pontos que vai formar... O conjunto de valores de x e de y vai formar pontos, né? Vai formar pares ordenados. Então, aqui, eu tenho aqui, ó. Eu vou chamar cada ponto desse aqui de uma letra. Vou chamar de A, certo? Então, aqui, eu vou chamar de A. Esse conjunto de pontos aqui eu vou chamar de B. Esse aqui eu vou chamar de C. E esse aqui eu vou chamar de D, certo, gente? Então, aqui, ó. Quando x é zero, o y também é zero. Então, vai ficar nesse pontinho aqui, ó. Vai ser esse pontinho aqui, certo? Que vai ser o meu ponto A, vai ser aqui, ó. Vai ser nesse pontinho aqui. Quando x é 1, o y vai ser quanto? 2. Lembra da reta? Sempre faço, ó. Em x, 1, traço uma reta vertical. E y, 1, traço uma reta horizontal. Então, a interseção das duas retas vai ser o ponto. Que vai ser quem aqui? Vai ser o meu ponto B, né? Representado por um 1. Quando x aqui é 2, o meu y também aqui é 2. Então, aqui, a gente traz uma reta, traço uma reta, ó. Traço uma reta, tá vendo? E traço uma reta aqui horizontal. Em 2 aqui, 2, 2. E aqui, a interseção, ó. Vai ser o meu ponto C, certo? E quando eu tenho aqui, ó. Quando é 3, vai ser quanto aqui? 3. Traço uma reta, 3 aqui. Quando x é 3, y também vai ser 3, né? Eu tenho aqui, ó. 3. E aqui, ó. 3, não é isso? E você aí marca aqui, ó. E 3 aqui nesse pontinho aqui, certo? E marca nesse pontinho aqui. Então, o que que acontece? Eu formei um conjunto de pontos, que eu vou chamar aqui de D, né? Eu formei um conjunto de pontos aqui, que vai ser o gráfico da minha função. Então, que conjunto de pontos? A gente liga os pontos. Vamos ligar os pontos, ó. Ligando os pontos, eu vou ter um gráfico aqui, ó. Eu vou ter uma reta, certo? Que essa reta, justamente, vai representar essa minha função f de x, que é igual a y, que é igual a x. Então, para qualquer valor de x que eu adicionar aqui, eu vou ter um valor y correspondente do mesmo valor. Então, a gente sabe que essa função aqui é x, que ela vai ser o quê? A minha... Ela vai ser a minha segunda bissetriz, né, gente? Ela vai ser minha segunda, não. Primeira bissetriz, desculpe. Porque eu vou cortar o meu primeiro quadrante e eu vou cortar o meu terceiro quadrante. Então, eu vou ter uma bissetriz. Essa função aqui vai ser uma bissetriz, gente, ó. Ele cortou o primeiro quadrante e o terceiro quadrante. Então, aqui, os valores, quando eu tenho 1, é 1. Então, eu vou ter o mesmo ângulo daqui. Esse ângulo aqui vai ser o mesmo daqui, né? Então, essa aqui, justamente, é o quê? A construção do gráfico da função. Eu me dei uma função qualquer e aí eu substituí valores nessa função para achar o gráfico, né, os pontos pertencentes a esse gráfico. Porque esse gráfico vai ser uma reta, né? Então, vamos lá. Vamos agora, gente, é o seguinte. Vamos agora... Vamos agora falar o seguinte. Aplicar o plano cartesiano, certo? A realidade, certo? Vamos aplicar o plano cartesiano na realidade. Então, a gente viu o seguinte. A gente viu que, voltando lá, que eu esqueci de só mencionar uma coisa, voltando lá, eu voltei, então, o quê, gente? Ó, a minha função, ela vai ser representada como? A minha função vai ser representada em f, né? De R em R, né? Ó, R em R, certo? R em R. Então, por quê? Porque o conjunto de valores de X pode ser qualquer valor do conjunto dos números reais. Qualquer valor. Pode ser um número irracional aqui, que vai dar um número irracional. Pode ser um número racional, pode ser um número inteiro, natural, certo? Então, vai ser uma função o quê? Ela é de R em R. Então, eu tenho o meu domínio, que vai ser R. Eu vou atribuir qualquer valor de X. Qualquer valor de X vai pertencer a essa função. E eu vou ter o meu contradomínio aqui também, gente. Que meu contradomínio também vai pertencer. Vai ser R, né? Que a minha imagem, possivelmente, também vai ser R. Então, qualquer valor que eu substituo aqui de X aqui, vai dar uma imagem também, que vai ser igual ao contradomínio, né? Então, a minha imagem aqui vai ser igual ao contradomínio, né? Que mais tarde a gente vai falar sobre funções bijetoras, injetoras e sobrejetoras, né? Que vai definir justamente a característica delas em relação ao domínio, contradomínio e imagem, né? Então, vamos lá. Vamos aplicar agora, gente. Vamos aplicar justamente ao cotidiano, como é no título dessa aula, que é o plano cartesiano, ela é aplicada a alguns fenômenos. Aqui a gente tem, olha, ela é aplicada a geografia. Quando a gente dá o quê? A gente vai dar o sistema de coordenadas geográficas, né, gente? Coordenada do quê? Latitude e longitude. Que latitude é o quê? Né? É a distância em graus de um ponto qualquer ao Equador, né? E o longitude é a distância em graus de um ponto qualquer ao meridiano de Granuíche, né? Que é justamente esse eixo vertical aqui. O meridiano de Granuíche, a gente vai representar justamente o quê? É essa reta aqui vertical. E o Equador, a gente vai representar justamente essa reta aqui horizontal. Ou seja, o Equador, ele é o eixo X das abcissas. Ó. O Equador é o eixo X, né? É o eixo X. E o meridiano de Granuíche é o eixo Y. Se você for ver aqui, é um plano cartesiano aqui, gente. É aplicado. Então, vamos supor, se você for querer achar o ponto C. Que o ponto C aqui, mais ou menos, está mais ou menos aqui no Brasil, né? Aqui é o continente da América do Sul. O ponto C está mais ou menos aqui, ó. Eu acho que aqui no Brasil, o litoral aqui do Nordeste, aqui por aqui, né? Então, aqui, se você for localizar, ele vai estar... Qual é a localização dele? A localização dele aqui, ó. Você passa uma reta vertical, ó, no ponto. E ele pegou aonde? Pegou em 40 graus aqui, né? Isso. Então, se eu tenho um ponto aqui, eu tenho aqui também, ó. Eu vou passar agora aonde aqui? Eu vou passar aqui uma reta horizontal aqui, ó. Vai ver a interseção do ponto C. Então, a reta horizontal aqui vai estar o quê? 20 graus. Como no plano Sistema de Coordenação Geográfica, a gente tem uma orientação. A gente sabe que o eixo vertical, ele vai representar justamente o leste e o oeste. E o horizontal vai representar o leste e o oeste. E o vertical vai representar o norte e o sul. Eu tenho aqui norte. Eu tenho o sul aqui. Eu tenho aqui leste, né? Que pode ser leste, né? E o oeste, né? O oeste aqui dá... Não é isso? Então, aqui. Como é que vai ser aqui? O C. O C, ele vai ter o seguinte ponto de coordenadas, ó. O C, ele vai ter justamente quem? O C. O C, ele vai... Assiste, a distância dele, ele vai representar... Ele está a 20 graus do Equador. A 20 graus do Equador. A 20 graus o quê? A 20 graus oeste, né? A 20 graus oeste. Ou seja, latitude, né? Latitude. Aqui é a minha latitude, ó. A minha latitude. A 20 graus oeste. Latitude oeste, né? E eu vou ter também agora o quê? E a relação ao meridiano de Granuíche, né? Eu vou ter aqui, ó. Eu vou ter 40 graus, né? Ele vai estar a 40 graus sul. Não é isso, gente? Ó. Ele vai estar a 40 graus. Não, desculpe, gente. Eu errei. Na verdade, é o contrário. É 20 graus oeste, longitude. Desculpe. Desculpe. Me perdoe, gente. Me perdoe. Viu? Me perdoe que eu estou aqui. Realmente, eu me passei aqui, ó. Eu vou ter aqui o que é a minha reta que é a minha orientação. Então, aqui, ó. Aqui é o eixo x. Não é isso? 40 graus. Eu eixo x. Então, eu vou ser o quê? Eu vou ter latitude. Vou estar aí 40 graus. Eu vou estar 40 graus. O Equadona x, ele vai estar a 40 graus. Latitude oeste. Não é isso? Latitude oeste. E ele vai estar o quê? 20 graus. 20 graus o quê? Vai estar 20 graus. Longitude sul. Não é isso, gente? 20 graus. Longitude. Longitude sul. Então, eu tenho aqui o sistema de coordenadas. Então, isso. O c vai representar o quê? Ele vai representar justamente 20 graus aqui. Ele vai estar aqui. Ele vai representar 40 graus. Ele vai representar aqui. Show. Corre de aqui. Ele vai representar como o eixo x. Ele vai representar aqui 40 graus. 40 graus o quê? Oeste. E vai representar o quê? 20 graus. 20 graus sul. Vai representar aqui. Esse é o meu sistema de coordenadas. Só que aqui ele deu o quê? 40 graus oeste. E 20 graus sul. Não é isso, gente? Então, vamos ver outro ponto aqui. Esse ponto aqui está na África. Você vê que é o ponto D. Aqui é a África. Então, aqui está mais ou menos próximo à África do Sul. Essa região daqui. Angola. Então, o que é que acontece? Na verdade, está para a África do Sul. Porque a África do Sul está aqui embaixo. Está próximo aqui de Angola. Por aqui. Então, aqui. Aqui a gente vê o seguinte. D. D. Vai ser quem? Qual é o meu sistema de coordenadas aqui? O que vai ser o eixo x de D? D. Só você olhar para traçar a reta aqui. Para ver onde é que vai pegar no x. Vai pegar em 20 graus no x aqui. Está vendo? Então, eu tenho aqui em x 20 graus. Eu tenho em x 20 graus. E em y aqui. D está onde? D está aqui. Não é isso, gente? E em y a gente traça outra reta aqui. Aqui o d está aqui. Onde eu marquei aqui agora. Ele vai pegar em 10 graus. Então, aqui. Eu tenho 10 graus. Certo? 10 graus. Então, aqui ele vai ser o quê? 20 graus o quê? 20 graus. Né? 20 graus. Latitude. Oeste também. 20 graus. Latitude. Oeste. Certo? Desculpe. Latitude. O D é o D. Latitude. Leste. Desculpe. Ele está aqui. O D está aqui. Deixa eu apagar aqui. O D está mais ou menos. E apaguei tudo. O D está mais ou menos aqui. Foi aqui que a gente marcou o D. Deixa eu enumerar aqui para não contar. Não poluir. Né? No poluir o... No poluir o... O D está aqui. Esse é o que eu estou marcando de vermelho. Então, aqui. Ele está aqui. Ele pega aqui. E pega aqui. Então, ele está do lado positivo do eixo. O lado positivo do eixo das abcissas é o leste. E o lado negativo do eixo das abcissas é o oeste. Então, o D está no lado positivo do eixo das abcissas. Então, é leste. Então, o V é 20 graus. Latitude leste. E eu vou ter o quê? Eu vou ter 20 graus latitude leste. E eu vou ter 10 graus. Longitude o quê? Longitude sul também. Porque ele está abaixo do eixo das ordenadas. Está abaixo do eixo das abcissas, na verdade. Ele está, na verdade, ele está, o leste, ele está à direita do eixo das ordenadas. E ele está abaixo do eixo das abcissas. Então, quando ele está à direita do eixo das ordenadas, ele é leste. E se ele está abaixo do eixo das abcissas, ele é sul. Então, aqui. Então, ele é 10 graus o quê? 10 graus. Longitude sul. Longitude sul. Certo? Longitude sul. Vamos agora pegar um ponto aqui. O B aqui. Eu tenho esse ponto B aqui. Aqui, justamente, já é onde? Aqui já é a Ásia. Né, gente? É a Ásia aqui, né? É que pega um pouco da Europa para a Ásia, né? Na verdade, a Europa é mais ou menos aqui. Aqui é o norte, né? A Europa está mais ou menos aqui. Aqui é a Europa, né? Aqui, para mim, é aqui a Ásia, né? Então, veja bem. Então, aqui eu tenho uma asquinha, ó. O B. O B eu vou traçar aqui, ó. Eu vou traçar aqui o ponto. Ele está pegando o quê? Aqui 80. Então, está 80 em X, né? Então, aqui eu vou marcar o ponto aqui, ó. O B. B, ele está 80. O 80 aqui, ó. Nas abcissas, né? Ele está 80. Então, ele está para o lado o quê? Ele está à direita da ordenada, né? Do eixo das ordenadas, que é o eixo vertical. E aqui, o B, ele está, né? Ele está à direita e aqui no eixo das ordenadas. Eu vou marcar aqui, ó. Ele está pegando o quê? Pegando 40 aqui, né? Isso. Então, ele está 40, o quê? Ele está acima do eixo das abcissas, não está? Ele está acima do eixo das abcissas. Olha o eixo das abcissas aqui, ó. Ele está acima. Então, se ele está acima, ele é norte. Está indo para o norte, né? Então, aqui eu tenho que 80. Ele é latitude, né? O X sempre vai ser latitude leste. O B, latitude leste. E está o quê? A 40, longitude, o quê? Norte, né? Longitude norte. Né? Longitude norte, né? Isso, gente? Ou seja, como é que eu interpreto esse gráfico aqui? Ele está me interpretando o quê? Que a localização de B aqui, ele está a 80 graus, certo? Ele está a 80 graus, ou seja, ele está aqui a 80 graus, latitude leste. Então, ele está aqui a 80 graus, latitude leste, certo? E ele está a 40 graus, longitude norte. Por quê? Eu tenho que ter essas duas coordenadas para saber exatamente a localização dele. Entendeu? É usado muito em embarcações, né? É usado muito em... Pelos militares, né? Para localizar o alvo. Ou então mesmo, até mesmo para você viajar com embarcações náuticas, né? Embarcações também aérea, né? Embarcações aéreas, né? Eles seguem muito pela orientação aqui, para o sistema de coordenada geográfica. Entendeu, gente? Então, vamos lá. Vamos agora para a próxima aplicação. Eu tenho uma aplicação agora aqui, ó. Que o plano cartesiano é aplicado à física, né, gente? Ele é aplicado à física. Então, você tem aqui, ó. Uma função, uma função aqui, certo? De o quê? De espaço. Espaço em função do tempo. Então, o que ele está me dizendo aqui? Ele está me dizendo aqui que a medida que eu tenho... Que a medida que o meu tempo corre... Ou seja, ele está... Ele está... Um carro. Vamos supor que é um carro aqui, certo? É um carro. E esse carro, ele está o seguinte, ó. Eu tenho um carro... Eu tenho o meu carrinho aqui, né? Eu tenho uma pista. Ih, sabe? Esse carro saiu meio ruim, mas vamos... Vamos... Só o raciocínio mesmo. Então, ele está se deslocando. Ele tem um deslocamento aqui. Então, eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui... Vamos botar o nosso referencial aqui como zero. Porque ele saiu do zero. E eu tenho aqui até 50, certo? Com tal gráfico. Vamos botar com tal gráfico. Ele saiu do zero. E aqui até 50 metros. Então, ele vai... Ele tem que percorrer 50 metros, né? Então, ele saiu do zero para 50 metros. Quando ele sai do zero para 50 metros... Então, o meu espaço... À medida que eu vou... Eu vou variando o meu espaço... Eu vou variando também o meu tempo. Então, o meu tempo... O meu espaço é em função do tempo. À medida que eu vou... Indo em direção... A completar o meu percurso de 50 metros... O meu tempo também vai correr, né? O meu tempo também vai... Então, o meu tempo aqui... Ele vai ser proporcional ao espaço. À medida que eu vou... Me deslocando... Eu vou também avançando o meu tempo, né? Então, eu tenho o seguinte... À medida que eu tenho um tempo igual a 2... 2 segundos... Ele já está o quê? Ele está a 10 metros. Quando eu estou em 4 segundos... Ele já está o quê? 20 metros. Do meu referencial aqui. Certo? Quando o meu tempo está em 6 segundos... Ele está o quê? A 30 metros. Quando eu estou em 8 segundos... Ele já está a 40 metros. E ele vai chegar a 50 metros aqui... Nesse ponto aqui... Quando ele estiver em 10 segundos. 10 segundos ele chega... Aqui ele completa o percurso. Então, é uma aplicação à física. Eu não vou aqui construir a função. Por quê? Porque a ideia aqui... A gente é o plano cartesiano. A gente observar o plano. Eu não vou transformar isso aqui... Em um equazinho, uma função. Certo? Para poder demonstrar... Aí vai entrar a velocidade... Porque eu tenho... Minha velocidade aqui é constante. Certo? Mas eu não vou... A ideia é você observar os valores. Como varia. Ou seja, você tem duas variáveis. Você tem uma variável independente aqui... Que é o tempo. E uma variável aqui... Você tem uma variável independente aqui... Que é o tempo. E uma variável dependente aqui... Que é o espaço. Então, o meu espaço... Ele vai depender do meu tempo. Né? Então, vai depender do meu tempo. Né? Então, eu não vou construir aqui... A equação... A função... Desse gráfico. Certo? Dessa reta. Eu não vou... Não vou... Construir a equação dessa reta. É... Certo? Eu não vou. Eu vou só me atentar... A gente observar... Onde o plano cartesiano... Ele é aplicado. Então, é justamente isso. À medida que o meu carro vai... Avançando... Até 50. Então, aqui eu tenho o meu gráfico. Ele vai subindo. Né? Então, é isso aí. Vamos lá. Próxima. A próxima a gente vê o quê? A gente vê... Justamente que a temperatura... Você vê o seguinte... Ó... A escala... De temperaturas. Você tem aqui a temperatura... Grau Celsius. E tem outra... Outra escala de temperatura aqui. X. Né? Eu não disse qual é, né? Então, aqui... Eu tenho aqui uma escala de 50 graus. E quando eu tenho... Quando eu tenho 50 graus... Eu vou ser quanto em X. Então, aqui eu tenho duas escalas de temperatura. Eu tenho uma escala de temperatura em... Em Celsius. E tenho uma escala de temperatura em X. Então, ele disse o seguinte... Que a proporção deles é uma... A proporção deles é uma... É... Ele é proporcional, né? Ele é linearmente proporcional. Então, ele é o que é uma reta também. Não vou também achar a equação dessa reta. O que a gente tem que... A nossa objetiva aqui é o plano. É a definição do plano. Que o plano ele é representar... Representa graficamente, né? A função ele é representada no plano, né? Os fenômenos são representados no plano. Então, a minha ideia é essa aqui. Que as próximas aulas... Quando a gente falar de... De domínio... Entrar em imagem, né? No gráfico... A gente aí vai começar a entrar em função... Tipos de funções. Aí a gente vai observar... Vai achar a equação, tudo... A função, tudo isso aí. Que pertence... Que representa algebricamente, né? Aqui é uma representação gráfica. Que a gente depois vai representar algebricamente esse gráfico, né? Então... A gente sabe o seguinte. Que a gente tem duas escalas de temperatura. E que ela... Cada escala aqui... Se eu tenho aqui... Eu tenho menos 5 graus X... Se eu tenho aqui... Eu tenho aqui... Zero graus Celsius... Zero graus Celsius aqui... Vai representar menos 5 graus X... Não é isso? Então... Se você for observar aqui... Eu vou chegar a esse ponto A aqui... Esse ponto A... Ele vai ter justamente os pares ordenados. Quais pares ordenados? Eu vou ter que... Se meus... Quando a minha escala de Celsius for 0... Quando ele for 0... Eu vou ter o quê? 50 graus... Ou seja... 50 graus negativo X... Que eu não sei... Se é Fahrenheit... Se é Kelvin... Eu não sei... Eu sei... Ele diz que é X... Então aqui... Zero... Menos 50... Isso aqui justamente é o pares ordenado. Se eu chego aqui em... Se eu estou em 50 graus Celsius... Que vai representar o B... Se eu estou em 50 graus Celsius... Aqui... Certo? Eu vou ter quem? Eu vou ter 150 graus em X... Então... É justamente isso... 50 graus Celsius... Equivale a 150 graus em X... Certo? É isso aí... Que justamente é... A minha escala... Por quê? O que é que acontece? Você tem... Aqui no Brasil... A gente... A nossa escala de temperatura é Celsius... Certo? Aqui no Brasil é Celsius... Só que... Tem países que a escala já é Fahrenheit... Já é outro tipo de escala... Então aqui... A cada valor que eu tenho aqui em Celsius... Eu vou ter um valor em Fahrenheit... Né? Lido em outro país... Certo? Então essa aplicação justamente... No plano ele representa... No plano cartesiano... Você pode representar vários fenômenos... Né? Representa graficamente vários fenômenos... E outro aqui... O mais comum que vocês veem... Vocês veem direto em jornal... Em revista... Até mesmo na internet... É no plano cartesiano... Representar... Ele aplicada a economia... Gente... Né? A economia do país... Aqui mostra a gente... Ó... O PIB trimestral... Em 10 anos... Desde 2009 até 2019... Do Brasil... O PIB... Ó... Aqui ele representa justamente o quê? O eixo Y... Ele vai representar... O meu percentual... Certo? E o meu eixo das ordenadas... Do W6 aqui... Vai representar o meu... O meu ano... Né? O ano do PIB... Né? Então... Ó... O eixo horizontal... Que é representado por X aqui... Ó... Vai ser... O eixo... Esse eixo das abicinas... Vai ser justamente o T... O ano... Né? O ano do PIB... E o meu eixo vertical aqui... Que é esses valores aqui... Ó gente... Que é esses valores aqui... Percentual aqui... Ó... Tá vendo? Esses valores aqui... Esse aqui é o plano... Ó... Aqui é meu plano... Certo? Aqui é meu plano... Ó... Aqui é meu plano cartesiano... E esse aqui é o percentual do PIB... Certo? Então ele está dizendo o seguinte... Que em 2009... Eu teve um PIB... De 2,5... Né? Percentual... E... O que é que aconteceu? Ele aí foi caindo... 2011... Caiu... Caiu... Ou seja... 2009 foi o pico do PIB... Né? O PIB teve mais alto do 2009... Né? E aí foi decrescendo... Passados os anos... Decrescendo... Né? Aí chegou aqui... Ó... Chegou aqui em 2014... Foi... É o que chama de recessão... É a crise... Né? A crise que a gente está passando... Desde 2014... Gente... Ó... Que o PIB está realmente negativo... Né? Com percentual negativo... Então essa é a maneira de você observar o gráfico... Interpretar para o cotidiano... Né? Para que serve o plano cartesiano... O plano... Ele serve para poder você representar funções... Gráficos de funções... Justamente... De fenômenos... Né? De funções... A gente chama de fenômenos... Né? Fenômenos... É... Representado na matemática... A função... A função... Ela representa o fenômeno na matemática... Então a gente tem aqui também... Ó... Aí agora chegou aqui em 2017... Ele voltou a crescer... Ó... 1,6... Né? Em 2017... Depois deu uma caída também aqui... Ó... 2016... Né? Cresceu... Foi o governo Temer... Né? Em 2016... E aí chegou aqui em 2017... Ó... Caiu... Ó... E aí... Estacionou... Né? Chegou aqui em 2018... Deu uma queda também... Ó... Aí está em... Aí está ok... Agora em 2019... Está 0,5%... Né? Aumentou só 0,5% o PIB... Aumentou só 0,5%... Então... Esses gráficos aqui... Você tendo uma noção do plano cartesiano... Você pode interpretar qualquer gráfico... É... Que você... Que imagem... Qualquer gráfico... Né? Você pode interpretar... Agora... Você tem que ter noções... Justamente de plano cartesiano... Para poder representar esses gráficos... Entendeu, gente? Bom, pessoal... Estamos chegando ao final de mais uma aula... A aula de hoje foi sobre plano cartesiano... Não ficamos só na parte formalista da matemática... Nós aplicamos o plano cartesiano no dia a dia... Nós vimos onde é aplicado o plano cartesiano... O plano cartesiano... Ele é aplicado em outras ciências... Em praticamente todas as ciências... Né? Inclusive... Na parte empresarial também... Porque toda a parte empresarial... Todas as ciências... Utilizam o plano cartesiano... Na parte empresarial... Nós vimos a tomada de decisões... Né? Que através de um gráfico... Você observa o problema... E através desse problema... Encontra a solução... Que é a chamada... As tomadas de decisões... Então, tudo isso é muito útil... Para o dia a dia... E a minha... A matemática... Ou as aulas... Que eu venho falando sempre... Não vai se ficar só no formalismo matemático... Nós vamos aplicar... Os conceitos matemáticos... As teorias matemáticas... Na vida real... Porque fica mais interessante... E mais prática... Né? E mais... É objetiva a aula... Então, gente... Um muito obrigado... Não se inscreva... Não se esqueça de se inscrever no canal... De deixar seu like... De compartilhar as aulas... Certo, gente? Escrever nos comentários... Todas as sugestões... Dúvidas... E também... Escreva no comentário... O que você achou da aula... Certo? É muito importante... A sua opinião... Para o meu crescimento... O crescimento do canal... E... Para a questão também de... Melhorias... Né? Para a questão de melhorias... Então, gente... Muito obrigado... Um forte abraço... E até a próxima aula... 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 Obrigado.